Fala, gurizada! Tudo bem? Vocês já viram no título do vídeo que hoje nós vamos aprender 5 músicas para tocar no violoncelo. Então não vamos perder tempo. Vamos de vinheta, porque a aula já vai começar. Antes de mais nada, faça os alongamentos e os exercícios que eu te ensinei na aula 4. Se você pular aquele passo a passo que eu te ensinei lá, você vai aprender a música de uma maneira errada. E depois, para desaprender, vai ser o Odo-Odo-Odo-Odo. Para você aprender as próximas 5 músicas, é importantíssimo que você tenha assistido e entendido a aula 5. Não adianta você seguir nesse vídeo se você não assistiu a aula 5, hein? Eu tô de olho em você! As 5 músicas de hoje eu vou ensinar passo a passo, mas não tente aprendê-las todas de uma vez. Aprenda uma, depois você vai pra outra e sempre respeitando o passo a passo. E aí tudo vai dar certo. Aprenda uma, depois você pode assistir nas instruções. Lá, 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 si, doce. Lá, dó, si, si, lá. Lá, 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 sé, doce Lá, doce, sé, lá Lá, lá, sé, oce, sé, lá Lá, lá, sé, oce, sé, lá Lá, lá, sé, sé, lá Lá, lá, sé, oce, sé, lá Lá, lá, sé, sé, lá Lá, lá, 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 sé, lá Som, 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 ré, mi, mi, ré, ré, si, si, lá, lá, sol Sol, 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 ré, mi, mi, ré, ré, si, si, lá, lá, sol Sol, 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 ré, sol, 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 ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré Sol, 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 Ré, Mi, Mi, Ré, Ré Si, Si, La, La, Sol Sol, 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 Ré, Mi, Mi, Ré, Ré Si, Si, La, La, Sol Sol, 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 Ré, Mi, Mi, Ré, Ré Si, Si, La, La, Sol Sol, 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 Ré, Sol, 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 Ré Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré Sol, 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 re, mi, mi, re, re Sing, sing, la, la, sol Sol, 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 re, mi, re, re Sing, sing, la, la, sol Sol, 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 re, mi, mi, re, re Sing, sing, la, la, sol Sol, 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 re, sol, 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 re Sol, sol, re, sol, re, sol, re Sô, 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 ré, mi, mi, ré, ré, sê, sê, lá, lá, sô Sô, 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 sôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 4, 6, 7, 8, 10 4, 6, 7, 8, 10 5, 7, 10 5, 7, 10 5, 7, 11 6, 7, 11 6, 8, 11 6, 7, 11 6, 8, 11 7, 11 7, 11 8, 11 9, 11 8, 11 8, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 8, 11 9, 11 Ré, Mi, Fá, Ré, Ré, Mi, Fá, Ré, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Ré, Lá, Sol, Fá, Ré, Ré, Lá, Ré, 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 Mi, Fá, Ré, Ré, Mi, Fá, Ré, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré. Ré, Mi, Fá, Ré, Mi, Fá, Ré, Lá, Sol, 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 Lá, Sol A CELA SOFRA É É LA É É LA É Uma atenção Nessa música nós vamos aprender Uma nota nova, que é o primeiro dedo Na corda SOL, onde nós teremos O LA grave, então fique atento Fá, Fá, Fá Fá, Fá, Fá Fá, Lá, Ré, Mi Fá Sol, Sol, Sol Sol, Fá, Fá Fá, Mi, Mi Fá, Mi, Lá Fá, Fá, Fá Fá, Fá, Fá Fá, Lá, Ré Mi, Fá Sol, Sol Sol, Sol Fá, Fá Fá, Fá Fá, Fá Fá, Fá Fá, Fá Fá, Lá, Ré Mi, Fá Sol, Sol, Sol Sol, Fá Fá, Mi, Mi, fa, Mi, Lá Fá, 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 Fá Fá, Lá, Ré, Mi, Fá Sol, 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 Fá, Fá Lá, Lá, Sol, Mi, Ré Fá-fá-fá Fá-fá-fá Fá-la mél y afá Sang-sang-sang races Há'n mél eião A Bíblia Fá, fá, fá Fá, fá, fá Fá, lá, é, vi, fá Sông, sông, sông Fá, fá, fá Bamba, sông, vi, hã 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ufa! A maratona de hoje foi grande, hein? A gente aprendeu bastante música e eu acho que eu mereço receber um joinha aqui nesse vídeo. E também quero pedir que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E hoje eu vou pedir a dica musical pra vocês. A gente aprendeu tanta coisa no violoncelo, a gente ouviu tanta música, que agora eu quero que você deixe uma dica musical aqui pra mim nos comentários. Escolha uma música que tenha violoncelo e compartilha comigo, porque eu vou querer conhecer também. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau! Nossa menina, eu gostei de tocar música de Natal, já tô com vontade. Dingo Bell, dingo Bell